O Rony Júlio foi picado por abelhas e em menos de cinco minutos ficou todo empolado. E a respiração foi comprometida. Coceira, aí começou a tampar meu forgo, aí a minha respiração ficou muito ruim, e agarrou saí caroço, e até cheguei a ir até o ponto na farmácia, fui medicado e de lá não resolvemos, fomos para o hospital. E ele só descobriu que era alérgico aos 47 anos de idade, depois que foi atacado pelos insetos. Depois que eu fui contraído por duas picadas da abelha, aí eu vi que deu uma reação muito estranha. Um idoso de 77 anos morreu depois de ser picado por abelhas, numa fazenda no município de Rialma, no Vale do São Patrício. A vítima é Joel Ferreira Amorim, que a pedido de um amigo foi até a propriedade fazer a retirada de uma colmeia, quando foi atacado pelo enxame. O amigo dele conseguiu fugir e pedir ajuda. Quando os bombeiros chegaram no local, o idoso já estava inconsciente. Joel chegou a ser levado para a UPA, mas não resistiu. De acordo com especialistas, em pessoas alérgicas, uma picada ou mordida de inseto como formiga, vespa e abelha induz uma hipersensibilidade no organismo inteiro, a ponto de colocar a vida de uma pessoa em risco. Mesmo a pessoa que não tem história de uma alergia anterior, ela pode ter uma sensibilidade ao veneno do que a gente chama de minóteros, são os insetos venenosos, que é formiga, vespa e abelha. Então, a reação, a picada desses insetos que têm veneno, pode dar uma reação sistêmica. Você tem um comprometimento da pele, mais frequentemente a pele, com aquelas urticas, aquelas manchas vermelhas, da respiração e até comprometimento cardiovascular. Segundo as estatísticas do Corpo de Bombeiros de Goiás, em 2021, foram registrados 352 atendimentos de pessoas atacadas em todo o estado. Já de janeiro até o fim de outubro desse ano, foram 326 atendimentos de pessoas que foram picadas. Esses dados englobam ataques de abelha, escorpião e cobras. A orientação da legista é que, em casos de reações alérgicas, procurar imediatamente atendimento de pronto-socorro. Muitas vezes a pessoa desenvolve uma reação sistêmica e ela nem sabe o que foi acometido. Bom, geralmente a pessoa do pronto-atendimento vai detectar que ela é uma suspeita de uma reação alérgica, uma reação alérgica grave. Isso tem que ser identificado. Bom, geralmente a pessoa do pronto-atendimento vai detectar que ela é uma reação alérgica grave.